A nova e 11ª geração do Honda Civic foi apresentada oficialmente nos Estados Unidos, na Califórnia, no final de abril de 2021. Esse novo sedã médio, ele chega oficialmente ao mercado norte-americano, já como linha 2022, totalmente renovado em termos de estrutura, um design mais esportivo, aperfeiçoamentos em termos de tecnologia e de segurança, mantendo valores clássicos das primeiras gerações do Civic. Em relação à mecânica, ele mantém os motores 2.04 cilindros aspirados para os modelos de acesso e o 1.5 turbo para as configurações top de linha, como esse Touring que estamos mostrando nas imagens nesse momento. Em relação à disponibilidade do novo Civic para o Brasil, as informações são não oficiais, que o Honda Civic virá importado para o mercado brasileiro a partir da fabricação nos Estados Unidos. Então, neste vídeo, vamos mostrar todos os detalhes do novo Honda Civic 2022, mas antes, eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like no vídeo, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação do vídeo e do trabalho. E caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado das novidades do setor automotivo. Então, o interior do novo Honda Civic 2022, como já estava muito claro a partir dos teasers que tinham sido apresentados pela Honda, ele adota uma filosofia de design mais limpa e também mais minimalista. Esse novo modelo tem menos botões físicos, há uma referência clara às primeiras gerações do Civic, os únicos botões agora estão presentes na área central, controle do ar-condicionado, do pisca-alerta, porém, agora ele passa a adotar uma nova central multimídia de tela flutuante, que tem se mostrado ser um padrão em todos os novos lançamentos, não só da Honda, como em outros modelos. Os modelos de acesso LX Sport, ele conta com uma tela de 7 polegadas, já a configuração top de linha, que é a Touring, esse que a gente está mostrando, vem com uma tela de 9 polegadas de informação e entretenimento, e pela primeira vez, o novo Honda Civic ganha esse cluster de instrumentos totalmente digital, porém, isso é exclusivo para essa configuração que nós estamos mostrando, que é a Touring top de linha, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Essa versão vem também com revestimento em couro, teto solar, mais adiante, no vídeo, nós mostraremos a configuração Sport, que é uma versão mais esportiva, tem o interior um pouquinho mais simples, tem aspectos também, o cluster de instrumentos se mantém analógico. Então, nessa configuração, Touring top de linha, além do teto solar panorâmico, que está presente no modelo brasileiro, ele conta também com novas portas USB, novas portas de 12 volts, que agora ficam visíveis, não estão mais escondidas. Essa configuração Touring vem também com um novo sistema de som de alta definição, denominado Bose, então, com 12 alto-falantes, então, um recurso aí bastante sofisticado, as novas portas e também o painel tem um novo visual, também horizontalizado, que, segundo a Honda, fez uma ocultação das saídas de ar. Então, você tem saídas de ar ocultas, que não jogam o ar diretamente no rosto dos motoristas, passageiros também, e dá um aspecto mais clean para o interior. Segundo os designers da Honda, se você utilizasse a configuração normal de saídas de ar, isso pode prejudicar o design do interior e, agora, essas saídas de ar ficam camufladas. Uma novidade também, carregamento de smartphones sem fio, mas também uma exclusividade para essas configurações top de linha, que é o modelo Touring. O espaço interno também foi muito aperfeiçoado, esse modelo traz novas tecnologias também, fazem parte do pacote Honda Sacing, que agora também foi aperfeiçoado e é de série em todas as configurações do novo Honda Civic 2022. Esse pacote, denominado Honda Sensing, ele conta com câmeras radares que permitem um aperfeiçoamento do sistema de frenagem automática em cidade, com detecção de pedestres, ciclistas e outros veículos, e também do controle do piloto automático adaptativo e do sistema de manutenção ativa em faixa. Esse modelo, o novo Honda Civic 2022, também tem bancos com nova conformação, vocês estão vendo aí a versão Touring, top de linha, com esse revestimento em couro e em uma tonalidade mais clara, muito caracterizada das versões mais sofisticadas. O espaço interno foi muito aperfeiçoado por conta de aumento em termos de distância entre eixos, ele teve uma distância entre eixos ampliada em 3,5 cm, e a Honda ofereceu mais espaço para cabine, porém, no porta-malas ocorreu uma redução, caiu de 519 litros no modelo de décima geração para 419 litros, pelo menos na especificação norte-americana. Em relação às dimensões, o novo Honda Civic de nova geração, agora ele mede 4,67 m de comprimento, tem 1,80 m de largura, 1,41 m de altura, e ele tem um entre-eixos de 2,73 m. Ocorreu uma mudança em termos de proporção, a Honda trouxe a coluna a 2 cm recuada, dando um aspecto de capô um pouco mais longo. Em relação ao modelo anterior, ele se mantém basicamente inalterado em relação à largura, porém, o comprimento ficou 3,2 cm maior e teve um ganho também de entre-eixos de 3,5 cm. Em compensação, a altura foi reduzida em torno de 2 cm, ou seja, é um carro que está com basicamente a mesma largura, porém, mais comprido, com a cabine recuada, ou seja, colocando um aspecto mais premium para esse modelo, e está também 2 cm mais baixo. Então, o aspecto ficou mais esportivo, mais elegante e mais premium. Vocês estão observando a traseira dessa nova geração do Honda Civic na configuração Touring, agora você tem lanternas de formato um pouco mais convencional em relação à décima geração, ele também agora adota um design mais 3 volumes, ele abandonou aquele formato Fastback que estava presente no modelo de décima geração. E agora nós estamos mostrando a configuração Sport, que é vendida no mercado norte-americano, é vendida no Brasil também, essa versão, apesar de ter essa caracterização Sport, um visual mais esportivo, rodas também de 17 polegadas, com tonalidade em preta, toda uma decoração esportiva, ele adota um motor um pouco menos potente. Essa versão vem com o motor 2.0, 4 cilindros, que agora nessa linha 2022, pelo menos para o mercado norte-americano, agora ele tem 160 cavalos, teve um aperfeiçoamento em termos de potência, o torque é de 19 kgfm, disponível a 4.200 rpm, esse motor está associado sempre com uma transmissão automática CVT, de 10 velocidades, teve também aperfeiçoamentos nessa transmissão, no controle elétrico da transmissão, na programação e também no sistema de simulação de marchas. Esse modelo, assim como a versão Touring, ele conta também essa transmissão CVT com um novo modo Sport, que torna a condução mais dinâmica e mais esportiva, e mais também nítida alteração em relação à versão convencional de programação da transmissão automática. Esse modelo, o Honda Civic na configuração Sporting, esse motor de 160 cavalos, é interessante que apesar de ser a versão com configuração esportiva, ele é um pouco menos potente. O motor da configuração Touring, o top de linha, se mantém em 1.5 turbo, agora com 182 cavalos e 27,4 kgfm de torque, com a mesma transmissão CVT, porém um pouco aperfeiçoada, ajustada para esse motor mais potente. Agora o interior dessa nova configuração, o Sport, em termos de layout não há grandes alterações, evidentemente você tem aí o cluster digital, a nova tela de informação e entretenimento agora, 7 polegadas nessas versões, e também um tipo de decoração um pouco mais esportiva no interior. A gente pode observar que essa versão Sport, ela tem uma decoração interna totalmente preta, o volante é o mesmo da configuração Touring, mas ele dá um aspecto aí mais esportivo, alguns detalhes em Black Piano, o volante com comandos multifuncionais, e ele mantém o cluster de instrumentos analógico das versões convencionais, não traz o cluster de instrumentos totalmente digital, mas traz uma tela central também com informações. Em relação aos bancos, essa configuração Sport, ela traz aí um acabamento em preto, porém com uma mistura de tecido e couro, dando essa conotação um pouco mais esportiva para essa configuração, 11ª geração, que está chegando ao mercado norte-americano. E aí o detalhe dessas novas saídas de ar, estão camufladas, o ar-condicionado com duas zonas de climatização e sincronização, e aí o motor 4 cilindros 2.0 aspirado com a transmissão automática CVT, não há mais opção de transmissão manual. É importante considerar que esse novo Honda Civic de 11ª geração, ele está chegando ao mercado no norte-americano, Estados Unidos, Canadá e México, também com um design que traz aí algumas referências do modelo top de linha da Honda, que é o A-Cord. Então ele está agora mais três volumes, uma plataforma reforçada em termos de segurança, também os airbags foram alterados, sobretudo os airbags dianteiros. Então é um carro que está mais seguro, mais potente, com mais eficiência também. Os dados de consumo de combustível melhoraram melhoraram em relação à décima geração que é vendida no Brasil. Então esse é o novo Honda Civic de 11ª geração, chegando ao mercado norte-americano, deve chegar ao Brasil em 2022, porém importado, não fabricado no Brasil. E aí